Esse é o meu segundo vídeo aqui no meu canal. Deixe seu like e se inscreva. Bora jogar. Vou dar primeiro. Vamos botar uma skin, mas não vou... Hum, deixa eu... Eu só tenho uma lendária. Uma lendária. Bora. 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 Outro Outro Bora, bora, bora Ah, gostei Bora 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 Bora, amiguel. RTO, Roberto. E leão. Bora, amiguel. Deixa eu tirar o som aqui um pouco. Aê. Ué, tem mapa novo? Não, tem mapa novo. Bora, bora. Ué, tem mapa novo. Ué, tem mapa novo. Ué, tem mapa novo. Ué, tem mapa novo. Ué, vai perder. Perdeu. Ué, nem sabia o que tinha lançado no mapa novo. Ué, tem 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 mapa novo. Droga, não! Não! Vamos só mais uma, né? Vamos só mais uma, né? Vamos só mais uma, né? Bora! Nu, o que aconteceu comigo? Vamos só mais uma, né? Quem é da bola, deixa o like! Tá... Ih, perdeu! Quero ir no mapa novo! Mapa novo? Mapa novo? Tá... Samuel... Tchau! 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 Tchau!